Essa daqui foi a MC Mary que fez Pra as meninas ir descendo de uma vez Essa daqui foi a MC Mary que fez Pra as meninas ir descendo de uma vez Ela abre, ela trava Ela vai descendo com a bunda na vara Ela abre, ela trava Ela bate com a bunda na vara Ela abre, ela trava Ela vai descendo com a bunda na vara Ela abre, ela trava Ela bate com a bunda na vara Ela quica e não para Ela senta na vara e relaxa Ela quica e não para Ela senta na vara e relaxa Essa daqui foi a MC Mary que fez Pra as meninas ir descendo de uma vez Essa daqui foi a MC Mary que fez Pra as meninas ir descendo de uma vez Ela abre, ela trava Ela vai descendo com a bunda na vara Ela abre, ela trava Ela bate com a bunda na vara Ela bate com a bunda na vara Ela bate com a bunda na vara Ela abre, ela trava Ela vai descendo com a bunda na vara Ela abre, ela trava Ela bate com a bunda na vara Ela bate com a bunda na vara Ela bate com a bunda na vara Pena acerta, na vata e relaxa Ela quica, e não para Ela senta na vata e relaxa DJ! DJ MJ E vai manda, vai mandar pra tu Caralho, caralho, caralho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado